Caras preso, Lucas, nesse caso. Três envolvidos. A mulher responsável pela logística do ponto de drogas, que levava comida, que fazia tudo isso, estava na cena do crime. O Mazaropi, que de acordo com a polícia, o traficante que fica com as drogas numa sacolinha, o sacola do ponto de venda de drogas. O Deivinho, que é o responsável pelo tiro, também de acordo com a investigação da polícia. E agora acaba de ser decretada a prisão do Cauã. O irmão do Deivinho foi apresentado na coletiva de imprensa da Atena e agora a justiça decretou a prisão dele. Acaba de sair, acabou de ser assinado pelo juiz. Bom, eu não sou investigador, nem quero ser. Não tenho objetivo nenhum de ser investigador, nem quero ser. Por isso que a pergunta que eu faço pra você é meramente técnica. Desses caras todos envolvidos, inclusive a moça, quem é que a polícia acha que atirou no policial? O Deivinho, da Atena. Erickson, Davi e da Silva. Porque cada um tem uma função. Que função era dele naquele ponto que nós já mostramos aqui, que você chegou ali em cima? Você é bom de tiro ou mais ou menos, ou é ruim de tiro? Eu sou ruim demais. Mas eu acho que até você sendo ruim de tiro, você acertava alguém daquela distância, uma pistola a 9mm. Podia não acertar um tiro mortal como esse cara acertou, mas acertava. Porque é muito difícil errar um tiro dali. Então, cada um tinha uma função. E a função do Deivinho era qual? Dentre essas todas. Dá pra repetir? Atirador. Atirador. Atirador faz o quê? Atirador do PCC. Atirador faz o quê? Atira. Ontem você deu em primeira mão, com o Soco Pira, o encontro da arma do crime. A arma do crime, ela vai ser... já está sendo periciada. Ela está muito suja. Não vão encontrar digital ali, porque acho que eles limparam e depois sujaram. Mas tem a raia do cano e, principalmente, também o picote da cápsula. Isso é a identidade da arma. Se, de repente, bater com a balística dos cartuchos encontrados ali do local e da bala que feriu mortalmente o policial, não tem segredo. Aquela é a arma do crime e que, provavelmente, foi por denúncia anônima encontrada, mas que, provavelmente, tenha sido empunhada. Pode ser empunhada, mas, ao que tudo indica, por esse Deivinho, que apareceu com o advogado, querendo se fazer de vítima e de herói, dizendo que, olha, eu vou parar com essa matança e vou me entregar. Que cara de pau, vigarista. Se ele começou tudo, pô, se for o cara que começou tudo, como é que ele vai parar a matança? E ele só deve ter se entregado porque a polícia disse para ele, ô, velho, vai lá e se entrega porque se não o pau vai comer. A polícia não vai sair daqui e não vai ficar 30 dias sem poder comercializar a droga. Ele não foi se entregar porque ele é bandido bonzinho, que ele é o Robin Hood, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele foi se entregar porque foi a mando do crime organizado. Então ele bailava. Eu estou errado, Lucas, nas colocações que eu fiz até agora. E daqui a pouco pode trocar essa caixa aqui porque já está pitando também. Não só a caixa como eu também. Agora eu, como não dá para trocar, troca a caixa. Pois não, Lucas? Está certíssimo, Datena. Inclusive, a polícia teve acesso a algumas trocas de mensagens entre familiares dele e a única preocupação nessa troca de mensagens era o movimento do tráfico de drogas ali na região, que ele acabaria sendo o responsável. Ele seria cobrado pelo partido. Nesse caso, o partido do crime. O PCC era a única preocupação, inclusive, da família dele. Bom, eu estou com o governador e estou com o secretário. A polícia agindo legalmente, ela tem que agir duramente dentro da lei para responder ao fogo inimigo, que o inimigo não é da polícia. É o inimigo comum nosso. É aquele que mata todo dia, que rouba todo dia, que trafica todo dia, que sequestra todo dia. Esse é o inimigo comum. Se ele atirar na polícia, ele tem que receber bala até a última munição que a polícia tiver dentro da lei. Pronto, acabou. Se ele se entregar, ele vai vivinho. Por que que morreram 12 pessoas? E entre esses 12 não estão os principais suspeitos da morte do policial Reis. Por quê? Porque esses aí não tiveram tempo de reagir. Um foi preso em flagrante e dois se entregaram. Então, eles estão livres lá, livres da morte, estão dentro da cadeia. Mas foram presos. O normal seria a polícia executar, já que a polícia, segundo alguns que estão agindo fora da lei, o normal seria executar esses três que poderiam ter matado o policial. Por que que não executou? Porque eles se entregaram, legalistamente falando. Tem mais alguma notícia aí de última hora, ô Lucas Martins? Daqui a pouquinho vai sair uma operação aqui do 6º Batalhão da Polícia Militar. Parte também para o patrulhamento aqui na cidade de Santos, da Atena. E um detalhe sobre ali o soldado Reis. Do ponto onde o criminoso está, ele tem uma visão perfeita do policial lá embaixo. E a gente foi do lado contrário também. Lá de baixo, olhando para o morro, é só breu, da Atena. Tudo escuro. Não se vê absolutamente nada. Então, o soldado em defesa estava, inclusive, com a viatura de costas. Já tinha manobrado, estava indo embora. Recebeu o tiro pelas costas da Atena. Que horas foi o tiro? Foi de noite. Na noite de quinta-feira da Atena, já perto da meia-noite. Coral da história. Não foi um tiroteio ilegalista, porque bandido não quer tiroteio ilegalista. Foi um tiro covarde. O policial, mesmo se ele quisesse enxergar, dali do ponto que ele estava, ele não enxergava nada. Porque disse o Lucas, que é um breu. O bandido, quem quer que seja o atirador, estava enxergando perfeitamente para matá-lo. E mais, ele não só não estava apontando arma para o bandido, como ele estava manobrando a viatura para ir embora dali. O bandido atirou de graça. Porque é isso que eles fazem. Eles atiram de graça para te matar, matar a polícia, matar qualquer um. Ele estava indo embora. Foi um tiro covarde. Esse é o detalhe. E a arma do crime foi encontrada ontem. Tem tempo para perícia, Lucas? Provavelmente, acaba tendo prioridade, tendo a gravidade do caso. Essa perícia vai ser realizada. Primeiro passa pelo Instituto de Identificação, que vai tentar isolar impressões digitais. A gente sabe que é muito difícil, porque a arma atablhada estava suja, mas haverá essa tentativa.